Você é uma pessoa que tem muito medo de incomodar as outras, e por isso você paga qualquer preço pra não entrar em conflito, em briga, e aí você acaba se anulando, você se cala quando alguma coisa te incomoda, você faz pelo outro mesmo que não seja bom pra você, e você já deve ter percebido que isso te deixa meio impotente diante das suas relações, porque você sempre vai colocar o outro na frente. É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, e nesse vídeo eu vou te dar uma dica prática de como que você pode vencer o seu medo de incomodar. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui sempre tem conteúdos que fazem com que você entenda melhor o seu funcionamento, saiba como que a sua infância impactou no adulto que você é hoje. Esse canal é um convite pra que você seja um adulto mais saudável e mais maduro. E se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo sobre pessoas que têm medo de incomodar, eu te sugiro assistir. E isso vai dar uma base pra que você entenda o que eu vou dizer aqui hoje. Porque hoje eu quero focar em como você pode fazer pra de fato vencer esse pavor, essa angústia que você sente em incomodar as pessoas. Se você é aquela pessoa que você não gosta de incomodar porque também não quer ser incomodado, porque você quer ficar na sua, não quer que as pessoas contem com você pra nada, e pra você tá tudo certo, Esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra você que sofre porque não consegue dizer não pras pessoas. Você entra numa angústia tremenda quando alguém te solicita alguma coisa que você não quer fazer. Você quase que se sente obrigado a atender as necessidades dos outros, os desejos dos outros. E você se sente muito culpado quando você quer dizer não pra alguém, mas não consegue. Você precisa inventar uma mentira. Você acha que se você disser simplesmente que você não quer, a pessoa vai ficar chateada com você. Então a primeira coisa que você precisa entender é o prejuízo de viver tentando não incomodar as pessoas. O que é não incomodar as pessoas? É não permitir que as pessoas sintam qualquer coisa negativa sobre você. Isso é não incomodar as pessoas. Isso aqui não quer dizer não incomodar no sentido de não pedir um favor pra alguém. Isso também, mas não é só isso. Não incomodar é você querer que todas as pessoas vejam você de forma positiva. Ou seja, você tem que ser o bonzinho pra tudo. Você tem que dizer sim pra tudo. Você tem que corresponder a expectativas. E você não pode deixar que o outro se alinhe em nada em relação a você. Ele não pode se ajustar em nada. Quem vai se ajustar é sempre você. Você nunca vai mostrar pro outro como fica bom pra você. Você vai sempre perceber como é que fica bom pro outro. E aí você vai se ajustar. Ou você vai se anular. Ou você vai se encaixar. Seja na necessidade, seja na expectativa, seja em como o outro quer que você seja. Ainda que você não seja como você sabe que o outro espera, você vai tentar. Isso é uma pessoa que tem medo de incomodar. E o prejuízo disso é... Você se distancia tanto de quem você é, da sua personalidade, dos seus gostos, dos seus desejos... Que você começa a ficar muito atento ao que esperam de você. E quando você menos percebe, você realmente não sabe mais escolher nada. Você deixa tudo pra que o outro faça como o outro preferir. Você se coloca à disposição. É como se você quisesse que tivesse um chefe na sua vida. Seu desejo é que as regras sejam ditadas por alguém. E aí você só siga essas regras. Porque assim você se sente cumprindo a vida. Você vive como se a vida fosse uma obrigação. Uma obrigação de atender expectativas de alguém. E aí pode ter sido dos seus pais, depois do seu marido, depois do seu filho. Ou pode ser de uma esposa sua. Porque você mesmo não sabe ditar a sua vida. É como se você não soubesse ser o protagonista. Ser aquele que escolhe como vai viver. E eu quero te mostrar como você pode vencer isso. Se você aprendeu na sua família que, ou vendo pessoas, ou você mesmo passando. Pode ser que você tenha assistido os seus pais brigando muito. A sua mãe apanhando do seu pai. Ou os seus pais entrando em conflito. Todas as vezes em que, de repente, sua mãe fazia alguma coisa que desagradava o seu pai. E aí você começava a perceber que aquele ambiente era caótico, era agressivo. Porque a sua mãe era arredia. Ou porque ela não atendia as necessidades do seu pai. Você deve ter entendido que, poxa, se a minha mãe fosse mais obediente. Se ela tivesse feito o que meu pai esperava. Talvez eles não brigassem tanto. Essa é uma leitura, muitas vezes, que a criança faz. Às vezes até a criança começa a falar assim. Não mãe, não vai na casa da minha avó não. Senão meu pai não vai gostar. Melhor você ficar. Aí a criança vai com a mãe na casa da avó. E a criança fica tensa. Querendo assim, meu Deus, volta logo pra casa. Porque se a gente voltar vai ter problema. Então o que a criança percebia ali? Que desagradar, fugir da expectativa do outro. Ou, obrigatoriamente, traria uma consequência muito grave. Quando chegasse em casa, os pais iam brigar. Ou a mãe ia ter que mentir pro pai. E aquela tensão da criança pensar. Meu Deus, meu pai descobri o caldo em torno. Ou pode ter acontecido de você ter sofrido uma punição muito grande. Quando você tentava fugir das regras da sua família. Quando você queria sair. Quando você queria fazer alguma coisa que a família não aceitava. E aí você se sentia julgado, inadequado. Quando você realmente tava querendo fazer uma coisa que era natural pra você. Mas aquilo não era aceito na família. E aí você aprendeu que quando você se anulava. Quando você deixava de querer aquelas coisas. Quando você simplesmente mostrava que tava de acordo com as regras. A harmonia reinava. E aí você entendeu. Então tá. Quando eu tento reivindicar. Eu tenho castigo. Minha mãe me bate. Meu pai briga comigo. Eu tenho problemas. E quando eu me encaixo. Fica tudo bem. E aí você começa a pegar essa lição. Você vai pra vida adulta. Sempre querendo que alguém te diga o que fazer. Pra que você mantenha a harmonia. Isso é o que você aprendeu. Não é porque você gosta. É porque você aprendeu. E aí quando você descobre que isso é um problema. Que quando você olha pra quem você é na vida adulta. Você não sabe mais escolher. Você não sabe definir seus projetos. Você pede opinião pra todo mundo. Você não consegue decidir nada sozinho. Aí você começa a entender que isso é um problema. E aí uma vez que você descobre. Como resolver. Você precisa mudar duas coisas. Você precisa ajustar o seu ambiente externo. E o seu ambiente interno. O que é o externo? É muito difícil. A gente tentar. Fazer as nossas vontades. Colocar nossos limites. Colocar nossos desejos. Com alguém. Que tem dependência emocional. Essa pessoa que tem dificuldade de se posicionar. De ser o protagonista da própria vida. Tem dependência emocional. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Se você se identifica com esse perfil. Assiste. Porque eu acho que vai te ajudar a entender o que é a dependência emocional. Então a dependência emocional é isso. Eu preciso de outra pessoa pra me sentir bem. Eu preciso atender necessidades e expectativas dos outros. Pra que eu sinta que eu estou indo pelo caminho certo. Então se eu não sei pensar. Unicamente. Sobre mim. Se eu não sei tomar as rédeas da minha vida. Eu dependo de alguém. Da aprovação de alguém. Da validação de alguém. Então eu sempre vou ter alguém ditando a minha vida. Uma amiga. Uma mãe. Um marido. Um filho. Sempre eu vou escolher alguém pra me dizer o que fazer. Essas pessoas. Que são o ambiente externo. Elas podem ser saudáveis ou não. Se você encontrar uma amiga. Que exige muito de você. Que você não pode dizer não pra ela. Que você tem que estar disponível sempre que ela espera. Que quando você começa a namorar. Ela fica chateada com você. Porque você vai ficar menos disponível pra ela. Essa pessoa. Vamos colocar. Ela representa o ambiente. Esse ambiente. Que é essa amiga. Não é um ambiente muito favorável. Pra você. Que tem a dependência emocional. Porque vai ser muito mais difícil. Pra você. Colocar limite pra essa amiga. Porque essa amiga. Ela não entende limite. Ela não gosta. Ela não aceita. Ela não acha natural. Que você não seja. Um espelho das necessidades dela. Que você atenda tudo que ela quer. Então ela sempre vai te. Te manipular. Te deixar desconfortável. Te gerar culpa. Quando você não atende ela. Isso pode ser uma mãe. Pode ser um marido. Relacionamentos abusivos. Funcionam nesses modos. Em que você é obrigada. E obrigado. A corresponder tudo que aquela pessoa espera. Aquela pessoa controla muito você. E sempre que você sai do esperado. A recaliação é muito grande. Existe o castigo do silêncio. Às vezes até uma agressão física. Verbal. E aí você fica totalmente coagido. Em fazer aquilo que aquela pessoa espera. Então essa pessoa também é um ambiente que não é favorável para você trabalhar a sua dependência emocional. Então quando você trabalha o externo. Escolhendo pessoas que sejam capazes de aceitar quem você é. Aceitar seus limites. Que elas consigam entender que é natural você não estar disponível para elas o tempo inteiro. Sabe aquela amiga que você diz assim para ela. Vamos tomar um sorvete? E aí ela diz. Ah não. Toffe não. Vamos outro dia. E aí você. Ah ok. E aí um dia essa amiga te chama para tomar um sorvete. Ou ir ao shopping. E você fala. Ah não amigo. Hoje não. Que eu estou fazendo outras coisas. Ok. Tchau. Essa amiga. Que não faz chantagem emocional. Que não te culpa. Que não joga na sua cara. E que ela sempre vai com você. E que hoje você não quer ir com ela. Que fala. Ah se você não for comigo. Eu vou ficar sozinha. Essa amiga que aceita o limite. Que fala. Ok. Tudo bem. De marca outro dia. É uma amiga que mostra para você. Que quando você diz não para ela. A relação continua. É ok. É tranquilo dizer não. Ela aceita que você não precisa fazer tudo que ela quer. Essa pessoa é um ambiente ótimo para você trabalhar a sua dependência emocional. Porque ela não te culpa. Ela não te julga. E não te obriga a ficar à disposição. Assim como um namorado. Um marido. Um marido saudável. É aquele que quer fazer planos com você. Mas os planos são negociáveis. As coisas não são só do jeito que ele quer. Ele quer saber também como é que fica bom para você. Esse marido quer te ouvir. Esse marido quer que você esteja bem. Esse marido não quer que você ceda a tudo que ele pede. A tudo que ele espera. Só para ficar bom para ele. Ele também quer que você se sinta confortável com os acordos. Então quando você diz. Amor. Hoje eu não vou no encontro lá. Da sua confraternização do trabalho. Porque eu vou para uma consulta. Ou eu vou para a minha confraternização. Esse marido entende. Esse marido pode até ficar chateado. Mas está tudo bem. A relação segue bem. Não existe manipulação. Não existe chantagem. Então quando você escolhe bem as pessoas. Fica mais fácil. Porém. Se você não trabalhar o seu ambiente interno. Nenhum ambiente externo vai ser suficiente. Para que você consiga mudar isso. O que é o seu ambiente interno? Seu ambiente interno é onde você mora. É o que você pensa. É o quanto você se permite dizer não para as pessoas. É o quanto você se autoriza. A fazer o que é bom para você. Ainda que não seja bom para o outro. Muitas vezes. Você vai ter que trabalhar dentro de você. Essa culpa. De saber que a sua amiga queria muito. Que você fosse em uma festa com ela. Só que você não quer isso. Você está com dor de cabeça. Você vai ter que dizer para ela. Amiga. Hoje eu não vou. Ainda que você ache assim. Poxa. Então se eu não vou. Acho que ela não vai também. Porque ela não tem com quem. E ela não vai para a festa. O seu ambiente interno precisa ter essa permissão de dizer assim. Você pode escolher. Sim ou não. É o seu direito. E você não precisa se sentir culpada. Se o outro não ficar confortável. E aí você se permite. O seu ambiente interno vai dizer para você. Que você pode transformar o ambiente externo de um jeito que fique bom para você. Que você não precisa ficar fazendo sacrifícios. Que você não precisa fazer tudo o que o outro quer. Esse ambiente interno é que vai dar base para que você aguente o ambiente externo. E esse ambiente interno é trabalhado da seguinte forma. É você entender que a sua criança interior. Aquela criança que passou aquelas situações lá da infância. Aquela criança precisava de alguém dizendo para ela que tudo bem se ela errasse. Que ela podia ser quem ela é. Que ela não precisa dizer sim para todo mundo. Que ela não precisa ficar seguindo as regras de todo mundo que convive com ela. E aí você vai dizer para essa criança que essa criança está aí dentro de você. Você vai dizer para ela que agora ela vai descobrir o que ela quer fazer. Para onde ela quer ir. Que horas ela quer voltar. O que ela quer comer. E com quem ela quer se relacionar. Você vai dar o poder de escolha para a sua criança. A pessoa que tem medo de incomodar tem pouco poder de escolha. Porque a escolha dela sempre vai depender do que o outro quer. Isso é dependência emocional. Então quando você está no objetivo de trabalhar a sua dependência emocional. É quando você está começando a propor para você que você tem escolha. Sim. Ainda que você se sinta mal. Gerardo, mas e aí? Eu me sinto muito culpado. Tudo bem. Se sinta culpado. Mas faça o que você precisa. É só fazendo isso. É só treinando. É só colocando a experiência de dizer não para um cafezinho. Não para um convite que te fizerem. Um não. Hoje não. Porque hoje eu não estou bem. É exercitando esse poder do não. Que você vai descobrir como é gostoso recuperar as rédeas da sua vida. E conforme você for escolhendo o que você quer fazer. O que você não vai fazer. O que você acha bom. O que não acha. Você também vai escolhendo melhor as pessoas que estão à sua volta. Afinal de contas, você vai escolher pessoas que tenham condições de te aceitar. Que tenham condições de que a relação seja boa para os dois. Porque não é todo mundo que é saudável. Não é todo mundo que tem condição de construir com você um ambiente legal. Então você tem a obrigação de oferecer para a sua criança interior. Um ambiente externo e interno melhor do que o que ela foi criada. Então se você foi uma criança muito tolida. Muito negligenciada. Muito castrada. Hoje você precisa mostrar para você. Que você precisa usar a sua voz. Você precisa. Isso é muito importante. Para que você se sinta mais livre. Se você quiser trabalhar mais isso. Aprofundar. Entender de onde veio essa construção de dependência emocional. Eu vou te deixar um workshop. Seja a sua prioridade. Supere a dependência emocional. Esse workshop são quatro horas de aula gravada. Que vão mostrar para você alguns perfis. São seis perfis de dependência emocional. E como que eles são construídos. Você vai entender muito melhor a sua história. E vai saber de onde veio isso. Com isso você vai ganhar ferramentas. Para poder se propor essa mudança. Mas com esse vídeo eu acredito que fica claro para você. Que não é todo mundo que tem que estar do seu lado. E que não é todo mundo que é saudável o suficiente. Para te ajudar a ser mais inteiro. Com a sua essência mais preservada. E eu quero deixar aqui para você. Quem são as pessoas? Conta aqui para mim nos comentários. Quem são as pessoas que te ajudam a você. Treinar melhor essa independência emocional. E quem são as pessoas que não te ajudam? Algumas famílias não ajudam. Alguns amigos ajudam. Alguns maridos ajudam. Outros não ajudam. Mas eu quero que você tenha essa consciência. Para você transformar isso. Você precisa melhorar a sua permissão interna. E a sua escolha do ambiente externo. Tá bom? O que você achou desse vídeo? Como você se sente com isso? Se você gostou. Já deixa o seu like. Já mostra esse vídeo para alguém. Que está precisando ter mais liberdade. Para ser quem é. Tá bom? Fico por aqui. E até a próxima.